Você já sofreu por amor? Ah, já, pô, já, já bebi cachaça pra caraca. Como é esse cachaça? Então cura o sofrimento? Não, cachaça, não. Você viu a fotografia da danada lá no fundo do copo? Tem isso? Eu, uai, tem, tem, tem. O senhor já sofreu por amor? Já. E aí, como é que foi? Tá bom, uai. É bom sofrer? É bom sofrer por amor? Amor e Desejo, novo episódio do programa Peripatéticos. Nesta quarta-feira, às 7h10 da noite, com reprise quinta-feira, ao meio-dia e dez. Eu espero você!